Já pensou em largar o emprego, se aposentar e viajar? E se eu te dissesse que é possível construir um patrimônio e realizar tudo isso sem ganhar na Mega Sena? A maioria das pessoas passam a vida trabalhando arduamente sem um planejamento eficaz que garanta uma maior autonomia econômica, se desgastam a vida inteira, e mal conseguem uma aposentadoria digna. No entanto, a notícia positiva é que nunca é tarde para iniciar e, nos dias atuais, há diversas oportunidades para economizar e aplicar recursos. Ser independente significa ter a liberdade necessária para concretizar nossos planos, seja comprando uma casa, empreendendo ou apenas garantindo a estabilidade financeira para não se preocupar com as despesas familiares e o planejamento financeiro. A liberdade financeira está diretamente ligada à nossa qualidade de vida. Quando não precisamos nos preocupar tanto com dinheiro, podemos desfrutar mais da companhia da família, acompanhar de perto o crescimento dos nossos filhos, realizar aquelas viagens tão desejadas e nos dedicar às nossas paixões e hobbies. Investir em ações pode ser um caminho viável para alcançar essa independência, visto que oferece potencial de retorno significativamente mais elevado em comparação a investimentos mais conservadores, como poupança e títulos de renda fixa. Entretanto, é importante lembrar que investimentos em ações também envolvem riscos maiores, o que demanda do investidor um bom planejamento, educação financeira e uma estratégia de investimento bem definida. A diversificação da carteira de investimentos, a análise cuidadosa das empresas nas quais se pretende investir e a paciência para manter os investimentos a longo prazo são aspectos cruciais para quem busca esse caminho. Além disso, a qualidade de vida associada à independência financeira não se limita apenas à liberdade econômica. Ela também abrange a possibilidade de ter mais tempo livre para dedicar-se a atividades que proporcionam satisfação, bem-estar e desenvolvimento pessoal. As ações representam uma fração do capital social de uma empresa e elas são negociadas na Bolsa de Valores. Por conta disso, quando você compra um papel, é como se você estivesse adquirindo um pedaço do negócio. Quando um investidor compra a ação de uma empresa, torna-se sócio dela. Isso quer dizer que também tem direito a uma parte dos lucros, sempre proporcional à sua participação no capital da companhia. Essa parcela dos resultados constitui os famosos dividendos e são um atrativo adicional para quem investe em ações porque garantem rendimento mesmo em caso de queda do valor do papel. Exemplo, recentemente a Caixa Seguridade pagou R$ 0,57 por ação, sua cotação está na faixa de R$ 15,87. Com R$ 1.587 você lucraria R$ 57. Os dividendos variam na porcentagem e frequência, mas é perfeitamente possível multiplicar seu patrimônio. Nos acompanhe para mais dicas de investimentos. Até a próxima!